Muito bem, pessoal, aqui é o Professor Baroni, estou aqui de volta mais uma vez em nosso canal para falar hoje sobre dois pontos importantes que vocês devem analisar quando for realizar uma nova emissão de cotas, quando o seu fundo for realizar uma nova emissão de cotas. Antes disso, eu quero que você baixe aqui o e-book da Suno, que é muito bom, riquíssimo em conteúdo, para que você possa tomar as suas decisões de investimentos. Vamos lá, dois pontos importantes. O primeiro deles é o que eu chamo de destinação de recursos, também conhecido como pipeline, né? Onde o gestor vai alocar esses recursos, né? Quais são os imóveis? E quando você tem uma destinação de recursos bem feitinha, ele já coloca todas as fotos, já coloca detalhes do contrato, quem que vai ser o locatário, vigência, características gerais do imóvel. Então, isso dá muito mais conforto para o investidor aderir àquela emissão. O segundo ponto a se observar, que eu acho também de extrema relevância, é o estudo de viabilidade. Para que você possa avaliar quais foram as premissas que o gestor utilizou naquele estudo para projetar a renda após a emissão. Vejamos, se você tem um fundo que paga 70 centavos por cota e ele faz um estudo de viabilidade dizendo que depois daquela emissão, pode ir para 72, pode cair para 68, mas eu acho que o mais importante é que você constate se o gestor, ele foi coerente nas premissas que foram utilizadas nas cotas e nos cenários que foram projetados. Então, fica aí essas duas dicas, que é a destinação de recursos, ou pipeline, e a outra é justamente o estudo de viabilidade. Se você olhar esses dois pontos nos prospectos das emissões, eu acho que você vai se sentir muito mais seguro na hora de aderir ou não a uma nova emissão de cotas do seu fundo. Até o próximo vídeo, deixe seu joinha. Um abraço!